Reescreve 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 como uma multiplicação. E depois temos de escrever a expressão 3 vezes, usando formas diferentes de representar a multiplicação. Vamos começar por escrever esta expressão como uma multiplicação. Quantas vezes estamos a adicionar 5? Bem, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Uma forma fácil de fazermos isto é contar quantos 5 estão aqui. Bem, estamos a adicionar 5 a si próprio 7 vezes, certo? Podemos dizer que isto é igual a 7 vezes 5. Podemos escrever 7 vezes 5. Ou podemos ver isto como 5 repetido 7 vezes. Nem sequer estou a escrever isto matematicamente para já. Estou só a dizer, se tivesse 7 coisas, por exemplo, se fossem maçãs, teríamos uma maçã repetida 7 vezes. Ou 7 vezes uma maçã, seja o que for. Neste caso, estamos a adicionar o mesmo número e podemos calcular quanto é. Vamos a isso. Matematicamente, dizemos que isto é igual a 7 vezes 5. Também podemos escrever 7.5. Estas duas expressões significam exatamente a mesma coisa. Significa que estamos a multiplicar 7 por 5, ou 5 por 7. Podemos trocar a ordem e obtemos exatamente o mesmo valor. Podemos escrever 5 vezes 7. Podemos interpretar isto como 7, 5 vezes, ou 5, 7 vezes, como preferirem. Mas não quero confundir-vos. Só quero mostrar-vos que são todos equivalentes. Isto também é equivalente a 5 vezes 7. É a mesma coisa. Podemos escrever isto entre parênteses. Significam todos a mesma coisa. Isto é, 7 vezes 5. Significam todos o mesmo. 5 vezes 7. São todas equivalentes. E já que escrevemos isto tudo, vamos calcular o resultado. Se adicionarmos o 5 a si próprio 7 vezes, quanto obteremos? 5 mais 5 é igual a 10. 10 mais 5 é igual a 15. Mais 5 é igual a 20. Mais 5 é igual a 25. Mais 5 é igual a 30. Mais 5 é igual a 35. Tudo isto, todas estas expressões, são iguais a 35. São todas iguais a 35. Podemos pensar mais um bocadinho nisto e fazer outra coisa. 7 repetido 5 vezes. 7, 5 vezes. Não nos pediram para fazer isto, mas achei importante referi-lo. 7 repetido 5 vezes é algo como 7 mais 7, mais 7, mais 7 e mais 7, certo? Temos o 7 repetido 5 vezes. Adicionámos-lo 5 vezes a si próprio. Temos aqui 5 7 adicionados uns aos outros. Quando os adicionamos, também obtemos 35. É por isso que 5 vezes 7 e 7 vezes 5 dá exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá.